Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese novamente nesse sábado, agora de uma forma mais controlada, sem tanta bebida em volta, então maravilha. Primeiramente, acho que é importante a gente sempre começar com aquele disclaimer básico de isso daqui é só minha opinião pessoal, não tem qualquer indicação de compra, venda ou qualquer coisa do gênero. Foi uma semana bem interessante, bem positiva para o mercado novamente, de qualquer forma, mais do que positiva para o mercado, a gente vê alguns desenvolvimentos que eu achei bem interessantes, especialmente no que tange direcionamento do que a gente espera ali, de um começo de composição de disputa eleitoral, no que tange as eleições de 2022 e isso daí muito às sombras da eleição agora, que a gente está chegando próximo, em fevereiro, da presidência da Câmara e da presidência do Senado. A presidência do Senado parece muito alinhada na direção do Davi Alcolumbre e já a presidência da Câmara, com o Maia jurando de pé junto que não vai concorrer. A gente vê que a coisa começa a esquentar a ponto de começar a sair informações com relação ao Arthur Lira, que é o competidor ali até o momento, é apoiado pelo governo, com relação ao esquema de rachadinha e valores suntuosos ali, com relação a quanto foi obtido através daquele esquema. Então o que a gente começa a ver é justamente um esquentar aí desse tipo de disputa, eu acho que está bem interessante, eu acho que vale muito prestar atenção em como vai andar essa disputa pela Câmara, pelo Senado, porque isso tende a dar uma noção para a gente da formação de grupos políticos daqui para frente, mais do que isso, especialmente o presidente da Câmara ali, se seguir essa linha de atuação que o Rodrigo Maia tem, vai acabar dando ali uma maior possibilidade, ou talvez menor possibilidade, eu acho que é muito mais provável que seja alinhado com toda a política de reforma tributária, administrativa e por aí vai, pacto federativo, manutenção do teto de gasto e por aí vai, mas de qualquer forma mostra ali, vai ter um jogo de poder ali que vai diferenciar bastante e vai começar a pintar em um quadro muito mais claro de o que a gente pode esperar para as próximas etapas de disputa política, para os andamentos da reforma e para começar a dar uma cor e uma definição que a gente vai ter na disputa eleitoral em 2022, que vai ser bem importante, porque vem de uma escolha que foi feita de passar de um extremo para outro extremo e agora a gente vê uma força no centro que eu venho comentando corriqueiramente, se formando ali e de fato ganhando um pouco de força. Mais do que isso, eu acho que é importante, saiu uma entrevista bem interessante no UOL Entrevistas essa semana, eu não consegui pegar o podcast em si, não consegui marcar ele, de qualquer forma o que a gente vê é que eu marquei aqui embaixo na descrição do vídeo o próprio linkzinho para o UOL Entrevistas e ali você encontra a entrevista com o Rodrigo Maia, eu achei muito, muito interessante, acho bem importante você ver ali o direcionamento dele, o envolvimento dele maior com uma possível participação no processo decisório de candidatos para o pleito de 2022 e com isso a gente começa a ver que ele deve ser um ator mais próximo ali desse movimento e mais do que isso ele tem um histórico de saber fazer esse jogo político muito forte, então ele pode ser uma pessoa que pode ser, pode dar ali uma tendência, um acordo para onde está indo isso, então acho que vale a pena acompanhar ele, não vejo porquê não ouvi essa entrevista, foi feita essa semana, está no UOL Entrevistas, eu botei o link para o UOL Entrevistas aqui embaixo, mas acho que vale muito a pena ver aquela entrevista com o Rodrigo Maia justamente para entender como é que ele está pensando, ele já começa inclusive a falar de assuntos como esses de uma força de centro se formando e de vendo ali, ele mesmo percebendo o como isso está andando e parece ter algum interesse nesse, obviamente tem, mas assim, ele dá a impressão mais clara de que tem algum interesse nesse movimento todo, tá? A título de curiosidade, eu tenho aí um podcast do Political Global Translations, que está ali embaixo, Why Green Energy Means Mining, The Case of Cobalt, que é importante para quem quiser ampliar um pouquinho a compreensão do que a gente ainda tem para desenvolver e do que a gente ainda tem de trava com relação à produção, com relação à logística, com relação a desenvolvimento de bateria e justamente uma saída mais do uso de combustível fóssil na direção de energia renovável, que acaba sendo em grande parte fotovoltaica e eólica intermitente, tá? E isso daí eu acho que dá uma noção para a gente de um ponto importante disso, que é justamente o Cobalto, que é usado em grande parte das baterias hoje em dia, tá? E que acaba sendo ali, que acaba tendo um envolvimento não só com questão de escassez, mas com questão de conflitos civis no DRC, no Democratic Republic of Congo, a República Democrática do Congo, tá? E aí, isso tudo é bem discutido no podcast, esse podcast está pontuado aqui na descrição, tá? Esse é em inglês, para quem tiver a paciência, ou para quem souber inglês, ou para quem tiver o interesse de ter alguém ali para traduzir junto, acho que é bem interessante, mas é muito mais uma questão de compreensão de movimento médio-longo prazo, de para onde a gente está indo, do que propriamente algo que vai afetar aí o curtíssimo prazo. Acho que vale a pena ler, acho que vale a pena ouvir, tá? Está aqui embaixo, foi um dos podcasts que eu achei bem interessante. Nessa semana, três podcasts, tá? Um terceiro podcast tem vínculo com a carne de frango feita em vet, que foi aprovada para consumo em Singapura, tá? Obviamente, isso não é um apocalipse para frigorífico, nem nada disso. O próprio CEO que fala para a CINET, e aí a gente tem aqui, ali embaixo, né? O Chicken from Chicken, que é justamente o podcast que está ali da CINET, que aborda assuntos como tecnologia, computação, ciência em geral, tá? Eu gosto bastante do podcast e é por vídeo, então dá para ter uma... Diferente dos outros ali que são mais áudio, dá para ter uma noção visual do que está se falando, tá? E nesse podcast ele discute justamente o desenvolvimento, o porquê que é o CEO da empresa falando, tá? Da Just, e ele discute ali o porquê que ele escolheu essa forma de desenvolver o... Essa proteína feita de uma forma diferente, mas não deixa de ser proteína efetivamente animal, tá? Mais do que discutir isso, ele comenta um pouco o processo de produção e ele mesmo admite que para chegar num preço mais competitivo, eles estão aí para cinco anos para mais desse tipo de produção de fato ser escalável a ponto de competir com o frango padrão, tá? E custo acaba fazendo bastante diferença na implementação de uma nova tecnologia. Acho que vale a pena para ter uma compreensão maior do que é a cultura de proteína, onde você pega uma célula de um pedaço do peito de frango e consegue, através de vetos, né? Você multiplica eles com nutrientes dentro de um... basicamente um tubo, tá? Como se fosse... eu não vou chamar de útero, mas dentro de um tubo você faz com que ele se multiplique inserindo nutrientes e estimulando a multiplicação celular. É exatamente o frango, porém, sem envolver a morte de nenhum animal e mais do que isso, de uma forma que acaba afetando o meio ambiente de uma forma muito diferente, com uma enorme necessidade de água, alimentos e por aí vai, tá? Então isso aí deve ser algo disruptivo, não para agora, mas é algo que é uma boa a gente acompanhar justamente para começar a dar uma noção novamente, assim como o caso ali do podcast do Cobalt, mais aspiracional, mais para crescer também em inglês o podcast, infelizmente, grande parte do conteúdo mais aspiracional assim acaba sendo em inglês, tá? Voltando mais para o mundo real, a gente tem a Petrobras recebendo proposta vinculante para quatro refinarias, isso daí obviamente vinculado com o ativo do portfólio OutraGás, a OutraPar, na verdade, a gente tem ali a OutraPar com interesse nessas refinarias e acho que vale a pena começar a pensar que a gente pode ver eventualmente isso daí fazer alguma diferença, começar a viabilizar, começar de fato a efetivar a possível compra de uma refinaria, a gente não tem como ter noção de onde está nessa competição toda a OutraPar, mas a gente vê ali que eles têm feito um movimento bem consistente nessa direção, não é de agora, é há algum tempo já, então é algo para a gente observar, parece estar cada vez mais perto. A DASA fez uma aquisição de 1,77 bi de um grupo ali de hospitais, por que isso é relevante? A DASA tem 3% do capital negociado na Bolsa, não é propriamente algo que tem volume nem nada, é interessante porque é mais uma operação que envolve ali uma verticalização das operações, nesse caso aqui uma empresa que opera primariamente com diagnóstico, mas querendo ampliar e verticalizar a operação envolvendo hospitais, a gente vê a Rede Dó fazendo esse movimento, que agora vai abrir, hoje teve o último dia para o período de reserva e vai abrir capital logo, logo, a gente vê a Pivida verticalizada há bastante tempo já, mas operando bastante nesse sentido de verticalização, a Notre Dame, então assim a gente está vendo cada vez mais esse movimento de consolidação e verticalização desse tipo de operação, e isso daí faz pensar justamente em quem fica para trás, que passam a ser ativos menos interessantes, e passa a mostrar justamente esse direcionamento que pode ser esperado para outras operações, que pode ser um movimento que atrai fluxo de capital na direção de alguns ativos, e mais do que isso, que organize esse mercado brasileiro de uma forma mais verticalizada do que o que a gente tinha anteriormente. Então acho que é um movimento interessante que mostra novamente a continuidade nesse direcionamento. A demanda por voos da Gol, que subiu em novembro, mas a queda no alto é uma faixa dos 42%, 43%, se não me engano, é mais um ponto que eu acho que vale a pena levantar essa semana, isso por quê? Eu falo muito dos ativos que a gente tem em portfólio, que teve uma queda muito grande, especialmente quando a gente está falando de varejo, certo? E aí quando me perguntam, pô, Cassandra e Gol e Azul, eu sempre comento, olha, a gente tem uma alteração possível da estrutura de como vai operar aquele mercado daqui para frente, que a gente ainda não sabe como é que vai ser, porque pode envolver mudança de comportamento. E uma das que eu acho que são mais claras e mais evidentes é o quê? A gente tem uma redução daquela parcela de voo corporativo, de voo empresarial, ponte aérea, por aí vai, que deve reduzir mesmo no período pós-Covid, uma vez que a gente vai ter um grupo de pessoas que vai estar trabalhando de casa, a gente vai ter uma mudança nessa estruturação corporativa, imagino eu, a gente ainda não tem nada certo, mas essa demora mais agressiva para demanda por voos da Gol pode ser algo que estruturalmente fique por um bom tempo ou simplesmente não venha a recuperar aquele pedaço perdido do voo corporativo com motivo de negócio, de business, ainda é cedo para falar, por quê? Porque a gente não tem ainda convenções de negócio, a gente não tem a liberação para simplesmente ir fazer visita para due diligence de empresa, checagem de operação e por aí vai, mas é algo que pode vir a ser estrutural e causar ali no longo prazo uma perda consistente e para sempre de 15% e 10% da operação, o que eu levaria em consideração quando pensando nesse tipo de ativo. A Ipera, que é um ativo que eventualmente me perguntam, comprou agora a startup de cosméticos Simple Organic, essa empresa tem ali uma vertente de cosméticos produzidos com meios mais naturais, com uso de produto vegano e por aí vai, eu não entrei muito a fundo ali, mas eu acho que para a empresa é um movimento interessante, por quê? Todo aquele período que ela era fabricante de medicamento, era uma operação interessante, fizeram todo um movimento de redução de necessidade de capital de giro, porém, entretanto, todavia, isso não era suficiente para empolgar aquele investimento, para dar uma vertente de crescimento, para fazer algo que pudesse de fato levar aquela operação para outros patamares. Esse movimento, dependendo ali do tamanho do movimento, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da capacidade de escalabilidade daquela empresa, pode ser uma abertura de porta, uma abertura de espaço para a empresa começar, de fato, a correr em outros, a aumentar a abrangência da operação de forma a poder galgar voos mais altos e justamente se tornar um ativo mais interessante. Eu penso em, possivelmente aí, nos próximos semanas, nas próximas semanas, talvez analisar, especialmente quando a gente tiver mais informação sobre essa operação, porque aquilo ali pode, de fato, ser uma abertura de novas avenidas para que aquela empresa possa operar de forma mais abrangente, com uma gama maior de produtos e esse tipo de produto com um apelo ali, inspiracional, um apelo intangível, um pouco melhor, com toda a questão de cuidar do meio ambiente, não colocar no teu corpo coisas manufaturadas, inutilizadas e por aí vai, e isso eu acho que pode ser bem positivo para a operação deles, deixando de ser pura e simplesmente uma fabricante de medicamentos. O grupo Neo Energia levou hoje a CEB e aí houve todo um bafafá no mercado, porque a impressão que ficou para o mercado, pelo menos, foi que pagaram demais. Eu não vejo muito bem como é que você consegue avaliar aquilo sem ter o conhecimento aprofundado da forma como eles vão encaixar aquilo no negócio deles, mais do que isso, a gente não tem ainda uma clareza muito grande de quais sinergias podem aparecer dali. O que eu consigo ver claramente neste momento, pré-teleconferência que a gente vai ter segunda-feira, é o quê? A empresa tem ali a Iberdrola por trás dela, como grupo controlador. A Iberdrola não é uma operação pequena, não é uma operação ingênua e boba. Vejo a gestão deles seguindo um caminho muito consistente com todas as operações que eles têm, não vejo porquê desconfiado da gestão neste momento. Eu estou muito tranquilo, quem saiu, quem tem interesse de sair, eu super entendo. Eu estou muito tranquilo, não tenho como fazer preço médio para baixo ainda, porque estou com o preço na faixa da IPO. De qualquer forma, não teria qualquer problema de fazer preço médio para baixo. Acho que a operação de distribuição é a mais inteligente, é a mais interessante, é a mais positiva para a gente. Quem me conhece, quem acompanha minha live, sabe que distribuição de energia não é propriamente o setor que eu vejo mais interesses. De qualquer forma, acho que é cedo para a gente sair sentando o sarrafo ali falando que fizeram besteira e um monte de gestor e analista saiu avaliando o negócio e dizendo que foi negativo. E eu acho que falta informação para a gente poder tomar qualquer tipo de decisão nesse sentido. Não é como se fosse uma operação pequena para avaliar. Não acho que somar dois mais dois e falar que não deu quatro resolve a brincadeira como um todo de entender. Então, assim, eu estou esperando ansiosamente a teleconferência na segunda-feira. Eu quero muito entender o racional por trás daquilo. Não tenho preocupação até o momento. A Iberdrola não me deu. A Iberdrola, a minha energia não me deu através dos gestores dele. Nenhum motivo para desconfiar da capacidade deles de lidarem com a decisão estratégica de médio e longo prazo, especialmente com investimento forte em transmissão de energia, a parte de redes, todas deles, incluindo investimentos menos agressivos na parte de energia sustentável que ainda, assim, busca uma ampliação desse setor que eu acho muito interessante. E para finalizar, eu acho que a gente tem o primeiro sinal do que eu vim falando há algum tempo. Se não me engano, no compor da tese passado, eu comentei que o aumento de casos do Covid e o estudo que foi feito com toda aquela base de direcionamento de que frigorífico era algo preocupante no ponto de espalhar o Covid, de facilitar a contaminação, a gente viu hoje, no final do dia, a JBS dizendo que para evitar a Covid, se não me engano, no Colorado, numa operação dos Estados Unidos, vai enviar 8% dos funcionários para casa. não é trágico, não é preocupante, não é agressivamente tenso, mas é o começo daquele caminho que eu venho comentando, que me preocupa um pouco mais com relação à Mafriga, porque tem uma operação muito dependente da National Beef nos Estados Unidos, e que com, primeiramente, assim, a gente não vai ter, a gente está vendo um ramping up, a gente está vendo um aumento da contaminação de Covid, de mortes e da desordenação da situação como um todo nos Estados Unidos, de forma consideravelmente agressiva, eu volto a dizer que eu acho que é algo para se observar, sabe? E, novamente, isso reforça a minha preferência pela Minerva, que está localizada na América do Sul, onde a gente não tem, propriamente, nos lugares, nos países onde ela está localizada, esse tipo de situação. acho que é algo para se observar quando a gente tem uma operação, como é o caso da Mafriga, a JBS menos, que é consideravelmente diversificada no mundo, mas no caso da Mafriga, que é consideravelmente muito dependente da National Beef, que tem a operação toda nos Estados Unidos, acho que é algo que a gente pode levar em consideração, parar para pensar, parar para avaliar qual a possibilidade disso continuar escalando, porque a gente não vai ter a vacinação de todas as pessoas dos Estados Unidos tão cedo, a gente tem um espaço de tempo ainda para isso acontecer, e durante esse espaço de tempo a gente está vendo os casos aumentarem agressivamente todo santo dia, a coisa está um pouquinho fora de controle lá, então é algo que eu levaria em consideração quando pensando exposição no mercado de proteína animal em geral, tendo as opções que a gente tem no Brasil, tá? Então, por hoje eu fico por aqui, eu agradeço a todo mundo aí que viu, sei que para vocês é meio-dia do sábado, eu vos falo do passado, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe, e até a segunda-feira a gente tem live, durante a semana a gente mata as outras duas empresas que tem do portfólio ainda sobrando, que é a Pivida e Omega Geração, e na sequência eu começo de fato a pegar operações diversas aí, devo da preferência para a BTG Pactual e a Qualicorp, que foram as que ficaram devendo do segundo trimestre de 2020, porque começou a aparecer muito IPO, e devo também pegar alguns IPOs aí no caminho que possam vir a aparecer, então espero que todo mundo esteja curtindo o Composotex, espero que esteja agregando a vocês, e a gente se vê segunda-feira, tá? Um grande abraço a todo mundo e até a semana!